Seja bem-vindo à primeira das três aulas gratuitas que nós separamos para você entender como é importante ter técnicas aprimoradas na sua mão de obra. Pessoal, a primeira aula que você vai assistir é o uso dessa ferramenta aqui, o nivelador de piso. Essa ferramenta aqui é a ferramenta ideal para você trabalhar com porcelanato, materiais edificados e dar um acabamento, nivelamento perfeito nas peças. Atrás de mim aqui nós temos um material retificado de grande formato, eu vou mostrar para vocês como usar o nivelador da forma correta nesse material com essa aula que você vai assistir agora. Quando você usa o clipe como espaçamento, não apenas como trava para travar as peças, mas como espaçamento, pode acontecer de um pouco de argamassa entrar aqui. Aí você trava a cunha, o que acontece? Essa argamassa aqui trava esse clipe, na hora de quebrar ele quebra errado e fica essa ponta de plástico para cima aqui. Essa ponta de plástico fica para cima. Isso dá uma dor de cabeça para retirar que é terrível. O que a gente faz? A gente está fazendo espaçamento de um e meio, o clipe é de um, mas o espaçamento é de um e meio, para ficar com folga na hora de cortar o clipe e não ficar ponta de plástico. Essa é uma dica top para você que é azulejista, está com dificuldade na hora de cortar o clipe aqui, clicar essas pontas de plástico, trabalha com a junta mais folgada. Trabalha com o clipe de um e cruzeta de um e meio, na hora que você quebrar o clipe ele vai dar bom para você. Truquezinho aí de azulejista profissional, para vocês que são iniciantes. A gente usa um nivelador com espaçamento menor do que vai ser feito aqui. Então aqui vai ser um e meio, eu jogo um nivelador de piso de um aqui e uso um e meio de junta. Se você vai fazer um porcelanato com junta de dois, você pode usar um nivelador de piso desse aqui, um clipe desse de um ou de um e meio e uma cruzeta de dois. Por quê? Aí o clipe trabalha folgado, pessoal. Se ele trabalha folgado, na hora de quebrar, ele vai quebrar aqui na base e você não vai ter ponta de clipe para retirar. Beleza? E eu vou dar uma dica nessa obra minha aqui, de como tirar essas pontas de plástico. Então fica ligado, quando eu estiver sentando no piso, eu vou deixar uma ponta de plástico dessa de propósito para cima, para que eu possa explicar para vocês um método muito fácil de tirar ponta de plástico que fica para cima. Aguardem os próximos vídeos que eu vou passar para vocês. Beleza? Aguardem os próximos vídeos.